Bom, eu... Quando eu era moleque, eu era skatista Eu era a alveia negra da família E... só que sempre gostei da arte, né? Sempre gostei do bonito Eu era... Eu era louco, né? Pra quem me via na rua Era um skatista cabeludo Tinha cabelo comprido Escutava punk rock E... Acho que meus pais também achavam que... Que o meu futuro ia ser um pouco diferente Porém... Por ter... Por gostar dessa... Desse mundo, né? De deixar as coisas mais bonitas Eu desde pequeno já desenhava Então... Alguma coisa nesse sentido eu ia me tornar Conforme eu fui crescendo Né? A minha paixão por carros Sempre foi grande Desde pequeno Sempre Então... Eu tenho... Sou eu e mais dois irmãos E a gente sempre pegava o carro do nosso pai E... Inventava um monte de coisa, né? En cheio...